Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, olá companheiros e seguidores nas nossas redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Editadas pela Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é um programa gravado Mas você pode enviar as suas perguntas Solicitar esclarecimentos Enviar reclamações, sugestões Enfim, qualquer contato Qualquer informação que você desejar Passar para nós ou nos solicitar Nós estamos aqui à disposição Através do telefone 21-3386-1400 Pelo nosso WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo nosso e-mail Estudo de Emmanuel Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Nós estamos aqui então Aguardando o seu contato E lembrando que nós estamos Nas nossas redes sociais Através do site Você vai poder consultar Os quatro últimos programas E no YouTube Na Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Vocês vão poder acompanhar Toda a série de programas Gravados até agora Nós temos ainda Uma reprise Nos sábados Às 23 horas Ou às 11 horas da noite Como algumas pessoas preferem Então no início da noite Nós estamos Também passando As nossas mensagens E hoje nós vamos estudar A mensagem de número 142 Do livro Fonte Viva Com o título Não Furtes Através da locução Da nossa Adriana Souza Não Furtes Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as suas mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Paulo Carta aos Efésios Capítulo 4 Versículo 28 Há roubos De variada natureza Jamais catalogados Nos códigos De justiça Da terra Furtos de tempo Aos que trabalham Assaltos À tranquilidade Do próximo Depredações Da confiança Alheia Invasões Nos interesses Dos outros Apropriações Indébitas Por meio Do pensamento Espoliações Da alegria E da esperança Com as chaves Falsas Da intriga E da calúnia Da crueldade E da má fé Almas impiedosas Existem Penetrando Sutilmente Nos corações Desprevenidos Dilapidando-os Em seus mais valiosos Patrimônios Espirituais Por esse motivo A palavra de Paulo Se reveste De sublime Significação Aquele que furtava Não furte mais Se aceitaste O evangelho Por norma De elevação Da tua vida Procura Acima de tudo Ocupar As tuas mãos Em atividades Edificantes Afim de que Possa ser Realmente útil Aos que necessitam Na preguiça Está sediada A gerência Do mal Quem Alguma coisa Faz Tem algo A repartir Busca O teu posto De serviço Cumpre dignamente As tuas obrigações De cada dia E atendendo Aos deveres Que o Senhor Te confiou Atravessarás O caminho terrestre Sem furtar A ninguém Então como nós vimos Esta página Ela trata De um assunto Que aparentemente Não furte Poxa A maioria de nós Vai dizer Mas eu não furto Já vencemos Essa etapa Mas o Emmanuel Nos traz A reflexão Exatamente Alguns aspectos Dos furtos Que nós fazemos E é essa A nossa proposta Que a gente vai Agora tentar Esclarecer Um pouco mais Na visão Do Emmanuel E com a nossa Nosso conhecimento Dos Da nossa doutrina E do próprio Evangelho Eu tenho buscado Sempre Na nossa Pesquisa As mensagens Originais O Emmanuel Ele pega Uma pequena frase E coloca Sua referência E eu vou sempre Buscar o texto Completo Para que a gente Possa Entender melhor O contexto Em que foi Trabalhado O assunto Então lá em Efésios Na carta Aos Efésios De Paulo De Tarso Ele traz No capítulo 4 Algumas Informações Muito interessantes Que foram O que levaram O Emmanuel A fazer Esse comentário Que nós Acabamos De ouvir Então Então o nosso Paulo de Tarso Ele Percebia Que naquele Momento As pessoas Precisavam Ter uma forma Digna Depois de terem Recebido o Evangelho E para isso Era bom Que se fizessem Alguns esclarecimentos Algumas advertências E para manter A integridade Das igrejas Das eclésias Daqueles grupos Dos primeiros Cristãos E nessa carta Paulo diz O seguinte Rogo-vos Pois Eu O preso Do Senhor Ou seja Ele só fazia Aquilo que realmente Ele entendia Que o Senhor Queria que ele Fizesse Já não era mais Ele que falava Mas era o Cristo Que falava Através dele Então Ele nos diz Que andeis Como é digno Da vocação Que vos fostes Chamados Vocação aqui Ela tem o sentido De que aquele Que aceitou O Evangelho Ele tem uma vocação Para realizar Tudo aquilo Que ele já Aceitou Então fica muito Mais fácil Então nós fomos Chamados Para essa vocação Se nós somos Dignos dela Nós devemos Fazer Como ele nos diz Com toda A humildade E mansidão Ou seja A humildade É o primeiro Exemplo que Jesus Dá para nós Ele já chega ao mundo Numa manjedoura Isolado Abandonado Sem recursos E De lá para cá Toda a sua experiência Ele nos passa Exatamente A humildade E a mansidão Até mesmo Até mesmo Naquela passagem Que Jesus Dizem Várias interpretações Que Jesus Expulsou Os vendilhões Do templo Eu entendo Que Jesus Não precisava Fazer nada Daquilo Bastava a presença Dele A autoridade moral Dele Era tão grande Que bastou Ele chegar As próprias pessoas É que se atropelaram Fugiram E causou aquela confusão Tem um filme Até que mostra Jesus Jesus Com um chicote Na mão Isso é É coisa Do artista Não Não tenho a menor Dúvida Que Jesus Jamais pegou Um chicote Muito menos Para ameaçar Quem quer que seja E o Paulo de Tarso Ainda nos diz Com longanimidade Ou seja Com paciência Com resignação Para suportar As contrariedades Suportando-vos Uns aos outros Em amor Então nós sabemos Que em qualquer Comunidade Qualquer agrupamento Humano Nós temos As nossas diferenças Nós temos As nossas percepções Mas é fundamental Que a gente aprende A suportar Uns aos outros Mas não é Aquele suporte Zangado Chateado De má vontade Com o amor Ou seja Entendendo Que somos diferentes E precisamos Todos nós Buscar Um ponto De equilíbrio Paulo ainda nos diz Procurando guardar A unidade Do espírito Pelo vínculo Da paz Então Jesus Recomendou Aos 70 Da Galileia Ele dizia Quando chegarem Lá nos locais Quando forem Recebidos A primeira coisa Que digo A paz Esteja nesta casa Então é uma Saudação Que não é Simplesmente De boca É que realmente É o nosso desejo E que a gente Possa levar Esse encontro Aos nossos irmãos Em paz Mais a frente Paulo nos lembra Um só senhor Uma só fé Um só Deus E pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos vós Ou seja Essa Essa colocação dele É muito clara Deus acima de todos É pai de todos nós E Ele nos traz A graça Ou seja Os dons Que ele coloca Para cada um de nós Na medida Da nossa necessidade Em cada encarnação E ele A complementa E ele mesmo Deu Uns Para os apóstolos Os apóstolos Tinham alguns dons Que nós conhecemos Das escrituras E outros Para profetas Os profetas Tinham dons Também diferentes Dos apóstolos E outros Para os evangelistas Que foram aqueles Que registraram Os evangelhos Nos diversos Documentos E outros Para pastores E doutores Ou seja Cada um Recebeu O dom A graça Exatamente Para aquilo Que é necessário Para o seu Aperfeiçoamento E ele ainda Complementa Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Santos Aqui no sentido De seguidores Do Cristo Discípulos Do Cristo Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo De Cristo E esse corpo De Cristo Certamente Não é o corpo Físico É o corpo Espiritual E mais ainda O corpo De Cristo Seria a sua Própria Igreja Todos os Agrupamentos Que se reúnem Sobre a Égide Do Cristo E isso Ele diz ainda Até que todos Cheguemos A unidade Da fé Todos nós Tenhamos a fé Exatamente Como Jesus Pregou E demonstrou Para cada um De nós E ainda Cheguemos Ao conhecimento Do filho De Deus O homem Perfeito A medida De estatura Completa De Cristo Ou seja Todos nós Um dia Chegaremos A ser Um homem Perfeito Um ser Perfeito E estaremos Lá Junto com Jesus O Cristo E todos Aqueles espíritos Puros Convivendo Na obra Da criação Mais diretamente E o Paulo Ainda nos dá Uma advertência Interessante Quando ele Fala Lá Os Efésios Para que não Sejamos Mais meninos Inconstantes Levados em roda Por todo o vento Da doutrina Pelo engano Dos homens Que com astúcia Enganam Fraudulosamente Ou seja Que nós Não sejamos Levados Por pessoas Que Ou por má fé Ou por ignorância Por desconhecimento Acabam Influenciando As pessoas Então nós Temos que ter Essa fé Tão robusta Que a gente Não seja Influenciado E ele Complementa Antes Seguindo a Verdade Em amor Cresçamos Em tudo Naquele Que é A cabeça O Cristo E se Vós O tem Desouvido E nele Fostes Ensinado Como está A verdade Em Jesus Ou seja Nós sabemos Jesus é o caminho A verdade É a vida Então Paulo Paulo ainda Nos diz Quanto ao trato Do passado Vos despojeis Do velho Homem Que se corrompe Pelos enganos Que se corrompe Pelo apreço As bens A cobiça O desejo Das coisas Carnais E vos Renoveis No espírito Da vossa mente É quando ele Diz Que nós Devemos Deixar O homem Velho E nos Tornarmos O homem Novo Reformado Dentro do espírito Verdadeiramente Cristão E aí ele Conclui E vos Revistais Do novo Homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira Justiça E santidade Então Somos nós Depois Dessa Passagem Toda Da nossa Transformação Da nossa Reforma íntima Nossa Autotransformação Nós Seremos Os verdadeiros Discípulos De Jesus E Paulo Ainda diz Por isso Deixai a mentira E falai a verdade Cada um Com o seu próximo Porque somos Membros Uns dos outros E ele Traz aqui Ainda um complemento Não se ponha O sol Sobre a Vossa Ira Então é importante Essa passagem Porque Do mesmo jeito Que ele diz Não se põe ao sol Também devemos Tratar Não se levante O sol Sem o perdão Mútuo Principalmente Entre os familiares Às vezes a gente Briga durante o dia E tal E vamos dormir Chateados De mal Calados Um não fala Um não fala mais Com o outro Então ele diz Antes de se pôr o sol Façamos as pazes Vamos perdoar Vamos dar o primeiro passo Ah, mas ele me ofendeu Aquelas coisas que a gente sabe Mas vamos tentar Conciliar É fundamental Vamos tentar trazer a paz Novamente Até porque hoje A gente sabe Que a gente dormindo A gente vai se desprender Vai para o plano espiritual E lá A gente vai ter que Realmente Tentar conciliar Ou passaremos Talvez até uma noite De pesadelos E ainda assim Se a gente não Fez a paz No entardecer Ao se levantar Que a gente peça Perdão Um ao outro Que a gente se reconcilie E a gente consiga A harmonia E ele ainda nos diz Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa Para promover a edificação Para que dê graça Aos que a ouvem Toda amargura E ira E cólera E gritaria E blasfeme E toda malícia Sejam retiradas de vós Antes cede Uns para com os outros Benignos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus vos perdoou Em Cristo Então Essas Advertências Essas recomendações De Paulo de Tarso Elas se aplicam Perfeitamente No dia de hoje E nessa página Em que o Emmanuel Nos traz Ele aproveita Aqui no Versículo 28 Aquele que furtava Não furte mais Antes Trabalhe Fazendo com as suas mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Então é um resumo Do que nós Precisamos fazer E aí o Emmanuel Nos esclarece Arroubos De variada Natureza Jamais Catalogados Nos códigos De justiça Da terra E aí ele descreve Furtos de tempo Aos que trabalham Quantas vezes A gente furta O tempo Do outro Vai atrapalhar O companheiro Que está trabalhando Ou Nosso trabalho A gente se desvia Para outras Atividades Que não tem nada A ver Com a nossa Tarefa Agora então Com as redes sociais É um perigo Toda hora A gente pega Aqui Está vendo Uma mensagem Que não tem nada A ver Com o trabalho E é importante Que a gente tenha Esse cuidado Nós estamos furtando O tempo Aos que trabalham E às vezes Aquele que nos remunera Aquele que nos lidera E mesmo na casa espírita Às vezes a gente deixa De fazer algum trabalho E vai olhar o celular Naquela hora Não é a hora De olhar o celular Nós temos que aprender A usar o tempo Porque o tempo É o bem mais precioso Que nós temos Não volta mais Perdeu Perdeu Não tem retorno Até os nossos erros Deus nos dá a oportunidade De corrigir Mas o tempo passou E esse não tem volta O Emmanuel ainda nos fala Assaltos à tranquilidade Do próximo Às vezes a pessoa Está tão tranquila A gente chega lá Com uma notícia ruim Atrapalha A concentração Da pessoa Leva notícias Realmente Que são totalmente Desagradáveis Às vezes Nem verdades são A gente nem apurou E perturba As pessoas Que estão À nossa volta E ele ainda nos fala Depredações Da confiança Alheia Quantas vezes A gente destrói A confiança Às vezes por bobagem Sem querer Muitas vezes Mas a gente destrói E para reconquistar Uma confiança É muito difícil Não é nada fácil Invasões Nos interesses Dos outros Então a pessoa Está lá Se concentrando Em alguma atividade A gente chega Para dar o famoso Pitaco Chega lá Para dar uma ideia Para atrapalhar Não, mas você não faz assim Não, faz assado Deixa a pessoa Entender o processo Dela Ela pediu ajuda Não Ah, mas eu quero ajudar A intenção é boa Mas a gente tem que saber Até para ajudar Como ajudar A hora que ajudar E esperar O momento Adequado Apropriações Indébitas Através do pensamento Ou seja Quantas vezes A gente não fala Mas a gente pensa Hum, isso aí Não vai dar certo Hum, está fazendo Tudo errado E a gente começa A puxar até As boas ideias Do outro Ah, o outro está pensando Nisso, está fazendo isso Ah, eu vou fazer também Aí vem a inveja E outras tantas dificuldades Que a gente tem Então a gente tem Que ter esse cuidado O Emmanuel Ainda nos diz Expoliações Da alegria E da esperança Às vezes a pessoa Vem toda feliz Olha Ih, larga isso Isso aí é a maior furada Isso aí não vai dar certo E quantas vezes A gente tira a esperança Da pessoa Fazer concurso Para quê? Você vai estudar E tal Não vai passar Você não tem capacidade Você destrói Toda aquela esperança Daquela pessoa A pessoa fica triste Acaba muitas vezes Até entrando Numa depressão Começa a achar Que ela realmente É incapaz Né Então todas as vezes O Emmanuel nos lembra Da intriga Da calúnia Da crueldade Da má fé Existem almas Impiedosas Sutilmente Tentando buscar O coração Dos desprevenidos É o que nós conhecemos Como obsessores Encarnados E desencarnados É comum a gente dizer Ah, mas os obsessores Estão aqui me perturbando Não Nós estamos os atraindo É o nosso pensamento Que atrai E eles aproveitam A nossa dificuldade E ficam exatamente Furtando o nosso tempo Para que a gente Se desvie Não é E ele Ainda nos coloca Aqui Aquele que furtava Não furte mais Por quê Se aceitaste o evangelho Por norma de elevação Da tua vida Procura Acima de tudo Ocupar as tuas mãos Em atividades Edificantes Afim de que possas Ser realmente útil Aos que necessitam Então quando a gente Se ocupa realmente Em atividades Edificantes Você cresce Você se melhora E tem oportunidade De ser útil Para aqueles outros Que não tem essa oportunidade Então É um ciclo Que é comum a gente falar Do ciclo vicioso Esse aqui É um signo Ou melhor Um ciclo benigno Um ciclo Virtuoso Que faz com que a gente Realmente cresça E Emmanuel vai concluindo Quem alguma coisa faz Tem algo a repartir Então a gente só pode dar Só pode dividir Aquilo que a gente tem Então a gente precisa ter Construir E ele conclui Busca o teu posto de serviço Cumpre dignamente As tuas obrigações De cada dia E atendendo Aos deveres Que o Senhor Te confiou Atravessarás O caminho terrestre Sem furtar A ninguém Então Busca o teu posto De serviço Aonde é? É dentro de casa? É no trabalho? É na atividade Religiosa É no templo É na rua Em qualquer lugar Onde eu posso Prestar o meu serviço E ele lembra Cumpre dignamente As tuas obrigações De cada dia O que eu tenho que fazer hoje? Tenho que tentar Ser melhor do que ontem Eu tenho que tentar Ajudar aqueles Que estiverem Ao meu alcance Eu tenho que tentar Me melhorar E com isso Nós vamos atendendo Aos deveres Que o Senhor Nos confiou Aqueles dons Aquela graça Que Deus colocou Para nós Para que a gente Possa se desenvolver E auxiliar Os irmãos Que estão A nossa volta E com os quais A gente convive E com isso Emmanuel conclui Atravessarás O caminho terrestre Sem furtar A ninguém Olha que interessante Quando a gente começa Não furtes A gente se assusta E depois A gente acaba Lendo Estudando E a gente começa A perceber Que todos nós Em algum momento Até porque não somos Perfeitos Não temos que ter culpa Nisso Mas temos que ter Vigilância Nós devemos Ficar atentos Para que a gente Não furte Nem a nós E nem ao nosso próximo Que a gente possa Se unir cada vez mais Para formar Aquele corpo Do Cristo Que o Paulo Nos fala Uma grande união Todos juntos Cada um fazendo A sua parte Para que a mensagem Do Cristo Não seja só Da boca para fora Mas que seja Nas nossas atitudes Do nosso dia a dia Meus irmãos Aqui a gente encerra Desejando a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro